Música Uma grande dica que eu dou, isso eu vou falar mais como experiência própria do que eu vi, mas não que eu indico pra todo mundo, é a questão do jantar de massas que as pessoas adoram fazer na minha maratona, que é comer aquela quantidade enorme de carboidrato, fazer o hiperload do carboidrato pra você armazenar um monte de carboidrato, pra você correr meia maratona, pra você correr durante duas horas, duas horas e meia. É interessante você lembrar, como eu acabei de falar, que a gente tem muita gordura armazenada no nosso corpo. Você tá comendo um monte de carboidrato, o nosso corpo não armazena o carboidrato como armazena a gordura. Você já tem uma reserva de carboidrato ali, seu glicogênio muscular, você tem ali uma reserva de glicogênio, certo? Pra você utilizar. Isso normalmente fica em torno de duas mil e poucas calorias que você pode gastar durante a sua atividade, correto? Beleza. Só que você vai puxar desse carboidrato quando você estiver trabalhando muito em alta intensidade, certo? Certo. Você vai lá no jantar de massa, na pizza, enche a barriga de carboidrato. Lembra sempre que quando a gente enche a barriga, também tem que esvaziar a barriga. Isso pode gerar um grande problema na hora da prova. Você pode estar com a barriga cheia daquele jantar que você fez, porque ainda tem que ir pra fora, né? É aquela fila no banheiro químico que você vê. Você pode evitar isso, porque não há necessidade de você encher a sua barriga. Lembre-se que você ainda pode levar alimentos com você. Você pode levar barrinha de cereais, você pode levar Gatorade, você pode levar balinha, jujuba, rapadura, gelzinho, que você pode comer durante a prova. Pra justamente você ir repondo as suas reservas, os seus açúcares, ele de uma forma rápida. Porque normalmente você bota um açúcar simples pra já ser quebrado rapidamente e ser utilizado como energia. Então esse hyperload, esse jantar de massa abusivo que a galera normalmente fala de barriga cheia, triste, dá um probleminha ou antes da prova ou durante a prova. Tem que parar pra ir no banheiro, porque a barriga tá cheia. E eu te garanto, não tem nada melhor do que você correr leve. Lembre-se sempre que correr leve é correr de uma forma mais inteligente. Porque você não precisa carregar aquela barriga cheia ali pra você ter que fazer mais força pra correr. E aí E aí E aí E aí E aí